Três Lagoas recebeu aí uma palestra de uma família Salles Brito que é referência quando se trata do transtorno do espectro autista. O evento aconteceu na noite de ontem lá no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e reuniu membros da associação fazendo a diferença do autismo. A reportagem é do Flávio Veras. Inserção social e escolar, esse foi o tema da palestra promovida pela FADA na noite da última terça-feira. A condução dos trabalhos foi conduzida pela família Salles Brito, palestrantes reconhecidos nacionalmente e internacionalmente por abordarem os desafios do desenvolvimento dos autistas. De acordo com a presidente da FADA, Nadir Vilalva, esse tipo de atividade é muito importante, pois é a única forma de orientar os familiares a melhor forma de lidar com o autismo e também informar o restante da sociedade a importância de lidar com o espectro sem preconceitos e discriminação. A importância é trazer essa possibilidade que existe do autista ser inserido em todos os sistemas, mercado de trabalho, na escola, na família, em todos os convívio. Então, como ele tem a inteligência preservada, ele consegue entender tudo que a gente fala e mesmo com os que não falam. Além disso, Nadir falou sobre a importância deles estarem inseridos na sociedade e no âmbito escolar. O autista, como eu te falei, como eles são inteligentes, eles também fazem muito por imitação. Então, muitos autistas adultos hoje, eles conseguiram chegar na vida adulta, às vezes sem diagnóstico, na imitação. Então, eles veem como as outras pessoas se comportam e eles vão se comportando dessa forma. Principalmente a mulher. A gente fala que a mulher tem uma capacidade de camuflagem. É um termo até científico na área do autismo em relação à mulher, que ela consegue camuflar o autismo até a vida adulta. Então, através dessa imitação, eles conseguem desenvolver várias habilidades. A família palestrante é composta pela doutora Anitta, seu marido Alexander e o filho do casal, Nicolas Salles Brito, autista e palestrante. A história da família com espectro começou quando o Nicolas foi diagnosticado. Sua mãe, Anitta, que era da área da educação, decidiu fazer especialização em neurociência e doutorado em neurobiologia para poder ajudar no desenvolvimento do filho, o Nicolas. Eu mudei completamente a minha carreira, né? Da literatura, que eu amo, não abandonei. Mas fui para a neurociência porque eu fui estudar a neurobiologia dos transtornos do neurodesenvolvimento para poder entender as questões que estavam envolvidas nos autismos. Porque eu não é um tipo de autismo só. Então, eu via a evolução do meu filho, a involução em alguns aspectos. Eu ficava tentando entender por que cada um tinha uma trajetória, né? Então, eu preferi ir para as neurociências para poder entender o funcionamento do cérebro humano num geral e como funcionaria o cérebro autista num geral. Então, é uma paixão grande minha, assim. Eu estou muito feliz de ter mudado de área para poder entender um pouco mais e poder levar para as famílias explicação, levar a ciência da forma mais simples possível. Todo esse conhecimento foi fundamental para o desenvolvimento do Nicolas. Segundo a doutora Anitta, ele não falava e hoje se tornou palestrante. Além disso, ela falou como surgiu a ideia de realizar palestras e levar orientações sobre o espectro autista. Eu fui convidada para dar a primeira palestra em 2011 e aí o Nicolas quis dar palestra junto comigo. Ele mal falava nessa época e ele se ofereceu para dar. A história é longa, né? Mas ele se ofereceu para dar palestra junto comigo e desde então a gente não parou mais. A gente leva para as pessoas informações baseadas em evidências científicas, né? Tudo com muito respeito, muita responsabilidade e mostrando para as pessoas como um cuidado intensivo, né? Como a abordagem correta, não cair em pseudociências, não cair em armadilhas é o melhor caminho para a gente poder ver o desenvolvimento de cada um de forma bem única. Porque cada um é muito único. A gente não pode tratar todos de uma forma igual. Cada um é muito único. De acordo com a ciência, o espectro autista atinge mais homens do que mulheres. A cada quatro homens desenvolve o espectro autista. Enquanto isso, uma mulher apenas é diagnosticada com o transtorno. Aproximadamente no Brasil, dois milhões de pessoas têm o autismo. Ou seja, o transtorno não é tão incomum. É possível que na família de várias pessoas exista alguém que possua ele. Esse é o caso da pedagoga Bruna Garcia. Se o filho de 13 anos possui o transtorno e vê nesse tipo de iniciativa uma forma de se informar e utilizar essas ferramentas aprendidas nela para o desenvolvimento dele. É muito importante, principalmente no caso da Unita, que já tem, como diz, já vem com manualzinho na prática. Então é muito importante. A gente precisa muito desse tipo de evento e cada vez mais.